Bom dia, moças da equipe de Atibaia. Muito obrigado. Na sequência, agora, a equipe do Compercote. Bom dia, moças da equipe do Compercote. Bom dia, moças da equipe do Compercote. Bom dia, moças da equipe do Compercote. Obrigado. Na sequência, agora, convido a equipe da casa de Recebis defendendo o título deste ano. Bom dia, moças da equipe do Compercote. Obrigado. Agora, na sequência, nossos amigos visitantes do interior aqui, com dois times. Então, o time de varilha, time A e time B. Convido o time A, então. Muito obrigado. Obrigado, meninas. Agora, na sequência, ninguém curitiba. Não sei se você trova minhas. Obrigado, meninas. Obrigado, meninas. Obrigado. Agora, na sequência, ninguém curitiba. Bom dia, muito obrigado. 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 E aqui, tão importante como os atletas aqui também. Eu convoco aqui agora os nossos juízes que vão coordenar aqui as atividades desse torneio. por favor, dois vezes. Obrigado. Obrigado, meninas. Obrigado, meninas. Obrigado, meninas. Obrigado, meninas. Obrigado, meninas. Senhoras e senhores para a presença de todos os atletas aqui. Outside das equipes que podem participar aqui deste torneio. O nosso aqui pedir apoio e vamos agora nos preparar para realizar o Hino Nacional Brasileirinho. Aqui temos aqui com uma utilidade o diretor.